Olá galera da BrasilJS, tudo bem? Eu sou a Cintia Zanoni, sou fundadora da One Makers Code, uma comunidade de tecnologia que tem como objetivo impulsionar o protagonismo feminino dentro do mercado de tecnologia. E atualmente eu trabalho na Microsoft como estrategista de tecnologia. Hoje, pela primeira vez, eu vou ter a oportunidade de contar um pouco sobre o meu processo de transição de carreira, pois eu iniciei na área de tecnologia há mais ou menos 12 anos e durante um longo período da minha carreira eu trabalhei como desenvolvedora e em 2016 eu tive a oportunidade de vir aqui para São Paulo para trabalhar na Microsoft como developer advocate, pois desde o início da minha carreira eu fui muito envolvida com eventos, comunidades e projetos open source e literalmente através de uma edição da BrasilJS lá do passado foi que eu tive a oportunidade de conhecer então o gerente que me contratou aqui na Microsoft para vir trabalhar então com a área de comunidades, com desenvolvedores aqui na empresa. E aí logo que eu vim aqui para São Paulo depois de mais ou menos um ano trabalhando como developer advocate, ou seja indo para eventos para conversar com desenvolvedores, apresentar workshops, criar conteúdo técnico, eu tive a oportunidade de me tornar líder dessa área dentro do Brasil e depois da América Latina. Eu vou compartilhar então nessa palestra um pouco desse processo um pouco desse processo de descoberta não só da minha própria transição de carreira, mas também da construção dessa profissão aí que agora é super famosa entre tantas empresas que é a área de developer relations. Eu deixo aqui os meus contatos nas redes sociais e também o site da Amaker's Code para quem quiser se conectar depois. E a primeira grande lição que eu tive com a minha transição de carreira não foi aprender uma nova tecnologia, mas aprender a lidar com vieses. E o meu principal vieses durante a minha transição de carreira foi entender que mesmo não estando diariamente com a mão no código, criando produtos, projetos, fazendo o famoso deploy de sexta-feira, eu não deixaria de ser uma pessoa de tecnologia, uma desenvolvedora. E isso é algo que assombra, digamos assim, muitas pessoas aí do mundo de tecnologia, que é pensar que se você faz uma transição para virar líder de equipe ou vai virar gerente de projetos, ou enfim, qualquer outra área que ela seja mais ligada à gestão, por exemplo, a liderança de pessoas, sempre se cria aí um certo fantasma pensando de que, ah, talvez aquela pessoa não fosse tão boa tecnicamente e aí por isso teve que fazer uma transição de carreira, ou simplesmente parou de gostar de tecnologia, parou de gostar de desenvolver e por isso fez essa transição. E no meu caso não, foi literalmente, eu acho que uma consequência da minha própria carreira e das coisas que eu gostava de fazer, mas que no início para mim ainda não era tão claro de pensar que sim, eu permaneceria sendo uma pessoa de tecnologia, mesmo não estando diariamente com a mão no código. E essa foi uma educação e reeducação, principalmente, que eu tive que fazer tanto para mim quanto para as outras pessoas que também me conheciam. Principalmente porque eu frequentava quase que semanalmente meetups, eventos de comunidades e todo mundo estava acostumado lá a saber que eu trabalhava em projetos, que eu gostava de usar linguagem X ou Y para fazer tal coisa e aí eu tive que me reposicionar, né? E aí fazer aquela famosa mensagem de, olha, estou mudando aqui de área, estou fazendo um novo trabalho, mas eu não deixo de ser a mesma pessoa e não deixo de gostar das mesmas coisas. Então, essa é uma primeira lição, né? Que é aprender a lidar, então, com os nossos vieses, sejam eles conscientes ou inconscientes. E isso, principalmente, pode ser bastante assustador, por isso que eu falei que é uma espécie de um fantasma, digamos assim, que me assombrou, né, no início da minha transição de carreira, porque não era simplesmente uma transição de carreira de ser uma desenvolvedora para me tornar uma líder de pessoas, uma líder de projetos, mas era literalmente no momento em que a minha profissão como um todo estava sendo construída dentro do mercado, né? Porque eu entrei na Microsoft não como uma desenvolvedora para criar produtos da empresa, mas eu era uma developer advocate, né? Que é aquela pessoa que aprende as tecnologias da empresa, vai para eventos de comunidade para apresentar workshops, palestras, cria conteúdo técnico falando sobre aquela tecnologia. E isso, na época que eu comecei, era praticamente mato, né? Como a gente diz aqui no Brasil, porque não existia uma documentação que dissesse, olha, aqui eu tenho um guia de zero a 100 para que você consiga se transformar na melhor pessoa, no melhor developer advocate do mercado, no melhor líder de developer advocacy que você pode se tornar. Então, eu tive que literalmente, né, aprender na marra, aprender ali vivendo, errando, testando, para que eu pudesse construir, então, não só o trabalho que já era feito, que era esse relacionamento com as comunidades, pensar, né, um pouco sobre como que nós poderíamos melhorar o posicionamento da empresa perante os desenvolvedores, mas, principalmente, pensar em todo o backstage, tudo o que acontece por trás disso, que é criar as estratégias, que é ter fontes de dados que não existiam nessa época ainda, que eram, basicamente, só pesquisas de Stack Overflow, de GitHub, que dificilmente poderiam traduzir o que nós vivíamos, tanto no Brasil, como no contexto de América Latina. Então, eu, literalmente, tive que fazer essa transição no momento em que a minha profissão estava sendo construída no mercado, seja dentro da Microsoft ou fora. E aqui eu trago até um print aqui de uma issue lá dentro do Stack Overflow, que essa issue, ela tem lá o título, né, de uma variável estranha, ela foi mostrada dentro do console. E isso estava fazendo com que o código não rodasse, e, especialmente, o método start, né, ele não poderia ser executado dentro daquela aplicação. E era, literalmente, assim que eu me sentia, exatamente com esse console. Eu estava lá tentando fazer rodar o meu projeto, tentando começar, então, a acelerar a minha carreira como uma líder de Developer Advocacy dentro da Microsoft, porém, não tinha uma documentação, simplesmente era algo que estava acontecendo. E, muitas vezes, eu ficava parada pensando ali com esse erro, digamos assim, sem eu conseguir fazer um start mais acelerado, porque eu tinha que, literalmente, criar tudo que ia acontecer em torno disso, né. Então, não era uma coisa rápida, mas sim uma vivência do dia a dia para que pudesse me ajudar. E, com isso, eu acho que é muito comum, né, na vida aí de pessoas de tecnologia, com a quantidade de coisas que nós vemos e vivenciamos todos os dias, que é começar a estudar tudo desesperadamente, sejam novas metodologias de trabalho, e, ainda, no meu caso, não eram só as metodologias, mas era pensar em como estruturar um time, o que era necessário, quem eram as pessoas que poderiam complementar a estratégia que nós precisávamos criar e, com isso, bate aquela famosa síndrome do impostor, que é pensar que você nunca vai conseguir ser suficiente para conseguir atingir aqueles resultados. E aí, você vai lá e começa a construir uma rotina exaustiva, não só de trabalho, mas, principalmente, de estudo, porque você acha que você precisa correr mais rápido para que você consiga acompanhar o restante, digamos assim, né. E, dentro desse período, também, eu comecei a fazer, acho que, desses primeiros seis meses, além de estudar quase que todos os dias, eu ainda iniciei algumas mentorias com algumas pessoas, não só da Microsoft, mas de fora também, que eram pessoas que geriam já times, não de developer advocacy especificamente, mas times de desenvolvimento, de software, né, de outras empresas. E aí, com isso, foi me trazendo cada vez mais vieses, né, porque, no momento que eu conversava e via outras pessoas tendo, por exemplo, milhares de certificações de gerenciamento, de práticas, etc., eu não tinha nada, literalmente, eu sentia que eu não tinha nada, eu pensava, meu Deus, eu tenho só uma faculdade de tecnólogo de sistemas para a internet e eu não tenho metade dessa pilha, digamos assim, de certificações que a maioria das pessoas que estão em posições de gerenciamento dentro de empresas tão grandes quanto a Microsoft, tem. E aí, o que eu vou fazer? Literalmente, eu estava lá no meio do incêndio, né, como a gente tem aqui dentro desse desenho, que é o famoso This Spine, né, está tudo bem, eu estava lá rodando, estudando, feito louco, muitas vezes eu estudava de 4 a 5 horas por dia, além da minha rotina normal de trabalho, porque eu achava que eu não era suficiente ainda para conseguir fazer aquele trabalho acontecer, né, eu sempre ficava me questionando, legal, eu consegui fechar aqui um projeto, eu consegui fazer a entrega de um evento, e conseguir, enfim, fazer alguma iniciativa, mas ainda não está suficiente. E eu acho que esse sentimento é algo que persegue todas as pessoas que estão aí na sua transição de carreira e, no meu caso, foi ali dentro dos primeiros 6 meses de transição, porque como não existia uma referência de como que as coisas poderiam acontecer ou como elas deveriam ser, tudo era muito no tato, né, eu cheguei a pensar o que era legal ou não para que eu pudesse desenvolver e, com isso, né, eu acabava me sobrecarregando muito, né, diariamente. Num dia que eu estava muito, muito, muito cansada, eu tive uma sessão de mentoria e eu lembro que essa frase foi algo como o piano caindo em cima das minhas costas, porque eu estava conversando, então, com uma pessoa que era gerente, né, de tecnologia dentro de uma outra empresa, décima multinacional também. E aí eu estava falando para ele, né, sobre as dificuldades que eu estava enfrentando, que eu sentia que eu tinha muita coisa ainda para aprender e, ao mesmo tempo que eu tinha o meu processo de aprendizado, eu tinha que ter um olhar muito importante sobre as pessoas que estavam dentro do meu time, porque nessa época aí do início, eu tinha mais ou menos sete pessoas dentro do meu time que reportavam diretamente para mim. E aí, além de conseguir guiar os projetos, trazer insights de como que a gente poderia criar a estratégia, né, do nosso trabalho e, principalmente, defender os nossos resultados, eu tinha que criar também a cultura das pessoas, né, porque a cultura hoje, dentro de um time, cultura que faz as pessoas permanecerem, as pessoas quererem crescer e, principalmente, amarem o trabalho que estão fazendo. E eu sentia aquela necessidade, eu estava tão ali atarefada, estudando, fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, que eu sentia que eu não, talvez, não estivesse desenvolvendo a melhor cultura do mundo ali para o meu time. E aí, esse mentor chegou e me disse assim, ah, mas é só uma questão de soft skills, não é nada mais além disso, só soft skills. Só que, na verdade, não existe nada de soft dentro de soft skills, né, porque, se a gente fizer uma tradução direta, né, o hard skill é aquele skill que é a habilidade técnica, né, aquela mais pesada que você treina. Já o soft skills, seriam habilidades suaves, digamos assim, mas não tem nada de suave dentro de soft skills. Soft skills são hard skills também, né, porque você precisa, não só saber se comunicar, mas você tem que lidar com as pessoas e é muito mais complexo, porque não existe nenhum livro no mundo que vai te dizer como construir uma soft skill, principalmente quando você está em uma posição de liderança. Porque é, além do seu relacionamento com as pessoas, né, de ter aquele convívio diário, mas, principalmente, como que a sua presença se projeta nas pessoas que estão trabalhando contigo dentro do teu time e o quanto isso vai fazer com que elas se desenvolvam, não só em termos de resultados ali para os projetos, mas também como profissionais, né, e eu lembro que ouvi essa frase de que é só uma questão de soft skills, foi algo que me fez, literalmente, me questionar se eu, de fato, estava dentro do lugar certo, né, porque eu ficava lá trabalhando, 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 tentando fazer o melhor sempre e parecia que nunca era o suficiente, né, então, acho que isso foi algo que, literalmente, mudou, né, a minha visão sobre a minha carreira, naquele momento, não de forma positiva, mas, literalmente, ver essa situação, né, me deparar com essa frase, impactou bastante as minhas próximas decisões aí no decorrer da minha transição de carreira. Depois dessa sessão de mentoria, eu cheguei em casa e falei para o meu marido, se eu desistir de tudo, você me apoia? Eu acho que eu estava, literalmente, exausta, porque eu estudava todos os dias sobre metodologias de trabalho, sobre como fazer estruturação de negócios, criando métricas, né, para dentro dessa área tão nova na época que era developer advocacy e, ao mesmo tempo, equilibrava todos os projetos que nós tínhamos que entregar. Eu estou cansada, né, eu não quero ter que parar tudo que eu estou fazendo para pensar, ok, é só uma questão de soft skills, será que eu não tenho essas soft skills para fazer isso? E aí foi então que eu acabei me deparando com um livro que se chama Essencialismo. E aí eu estava lá, né, naquele momento de redescobrir o que eu faria profissionalmente, né, eu pensei, olha, eu não posso sair exatamente nesse momento dentro da empresa, mas eu vou me organizar para que eu consiga, né, me preparar para o mercado de trabalho, de pensar, ok, aqui eu fiquei como gestora nesses últimos seis meses e eu rapidamente consigo me atualizar sobre o que está rolando aí dentro do mercado de desenvolvimento front-end. Naquela época, né, estava começando a emergir bastante aí todos esses frameworks da moda, né, que nós trabalhamos atualmente. E aí eu pensei, eu tranquilamente posso voltar a estudar durante algum período para conseguir me atualizar e voltar para o mercado de trabalho como uma desenvolvedora. mas aí literalmente esse livro aqui do Essencialismo, ele mudou, acho que, da água para o vinho, tudo o que eu queria fazer, né, porque literalmente o Essencialismo, aqui como nós vemos dentro dessa imagem, ele traz duas abordagens. Primeiro a pessoa não Essencialista, que é aquela que está cheia de setinhas, né, então ali eu tenho o círculo que é simbolizado pela energia e eu tenho várias setinhas apontando para vários lados versus a pessoa Essencialista, que ela tem o núcleo de energia dela totalmente protegido, porque ela tem ali poucas setinhas, né, e vamos pensar aqui que são poucas ações, mas que são ações efetivas, né, então não tem, não é aquela frase do fazer menos para conseguir mais ou gerenciar o seu tempo. A grande resposta não é gerenciar o tempo, mas é sim gerenciar a tua energia, né, e para isso tu não precisa aprender milhares de metodologias de trabalho ou como montam dashboard ou tantas outras coisas, mas é literalmente olhar para si e com isso conseguir definir quais são as áreas que você vai investir a sua energia, né, e a minha primeira área eu acho que de energia foi cancelar algumas mentorias como essa lá que me falou que era só o soft skills que faltava para conseguir atingir ali possíveis resultados, né, que eu quisesse, mas também olhar com uma perspectiva diferente essa questão da transição de carreira e tirar esse fantasma, digamos assim, de dentro da sala. E aqui eu compartilho uma foto do livro de Essencialismo que é uma frase que para mim acho que marcou bastante que ela diz o seguinte se você acha que é tão forte e que consegue fazer qualquer coisa eis um desafio realmente difícil diga não a uma oportunidade e tire um cochilo. Pode parecer muito básico isso de pensar meu Deus eu preciso, né, definir ali para que lado vai minha energia ou como que eu vou me comportar no meu dia a dia mas literalmente aprender a dizer não faz parte também de um processo de transição de carreira especificamente dentro da área de Developer Relations que é o Developer Advocacy é muito comum tanto que pessoas líderes como é o meu caso como também as pessoas que trabalham no dia a dia criando conteúdo e fazendo tantas outras coisas de serem pessoas que vieram das comunidades de tecnologia a gente nasce dentro ali de uma comunidade de tecnologia e com o passar dos anos acaba se abrindo essa oportunidade digamos assim de seguir dentro dessa carreira e estar dentro de uma comunidade de tecnologia já automaticamente te cria um sentimento de que sempre que alguém te pede alguma ajuda pede algum apoio você vai lá e você quer contribuir porque você quer colaborar para aquela construção e aqui dentro desse contexto do essencialismo ele fala muito sobre isso sobre a gente precisar escolher certas coisas para que a gente consiga se preservar num certo momento para que lá na frente a gente consiga atingir o nosso resultado maior e foi literalmente num dia que eu pensei qual vai ser a oportunidade que eu vou dizer não para que eu possa descansar e para que eu possa repensar foi que eu reservei um período ali eu tirei acho que mais ou menos uma semana diferente desse depois ali dos primeiros cinco meses como gestora fazendo essa transição de carreira eu tirei ali uma semana para que eu pudesse literalmente revisitar a minha própria história e aí eu lembrei tanto da Cíntia que veio lá de Porto Alegre que era uma desenvolvedora como também da Cíntia muitos anos antes até mesmo de ser uma desenvolvedora e eu comecei a pensar como que a minha carreira ela tinha me direcionado para sair da área de desenvolvimento para depois vir trabalhar dentro da Microsoft especificamente com uma das coisas que eram as minhas paixões que eram comunidades de tecnologia e eu comecei a analisar diversas e diversas situações histórias e pessoas que eu fui conhecendo no decorrer da minha vida e aí eu aprendi duas coisas que eu achava que eu não conseguia talvez sentir no meu dia a dia tão atribulado com tanto trabalho com tanto estudo para fazer que era disciplina e paixão disciplina e paixão são literalmente as mães de todas as soft skills porque com a disciplina significa que mesmo que não seja a coisa mais legal do mundo eu sei que eu preciso fazer ela então todo dia por exemplo eu tenho que acordar eu tenho que escovar os dentes eu tenho que sei lá tomar remédio eu tenho que caminhar eu tenho que fazer enfim várias atividades ali dentro do nosso dia a dia que muitas vezes elas podem fazer parte da nossa rotina mas que vão ter dias que a gente vai curtir e outros dias que não outros dias a gente vai estar cansado vai estar o tempo nublado mas mesmo assim a gente precisa saber que todo dia a gente precisa fazer algum tipo de exercício para conseguir manter a nossa saúde e já a paixão nós podemos entender como um propósito algumas pessoas sempre dizem assim mas a paixão ela está muito focada talvez no individual e no propósito é sempre mais o coletivo então aqui para quem quiser a gente pode entender como a paixão como um propósito também que para mim pessoalmente é acreditar e literalmente olhando acho que para todas as vivências que eu tive dentro da minha vida desde a minha primeira contribuição dentro de uma comunidade de tecnologia ou os projetos que eu desenvolvi dentro da Mozilla eles sempre eram conectados primeiro com disciplina e paixão porque eu primeiro tinha atividades de contribuições que eu tinha que fazer porque era necessário porque senão não tinha pessoas para fazer para que depois no segundo passo eu pudesse fazer o que eu realmente gostava então eu tinha que passar por um processo de aprendizado e eu sabia que aquilo fazia parte ali do roteiro que eu tinha que atingir e eu fazia o que motivava essa disciplina de ficar aí diariamente insistindo 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 tentando aprender tentando criar alguma coisa era eu acreditar que aquele trabalho ele não ia trazer ou aquela contribuição não ia trazer um benefício somente para mim mas também para outras pessoas que poderiam ter acesso aquele conhecimento ou aquela oportunidade através de um trabalho que eu estivesse desenvolvendo então disciplina e paixão são essenciais para que a gente consiga equilibrar toda a nossa pilha de copos e pratos para que eles consigam ficar seguros e que a gente consiga também ter mais conforto durante todo o processo então é a gente valorizar a nossa relação muito íntima com essas duas palavras que é disciplina e paixão e aí dentro desses primeiros seis meses eu também tive a oportunidade de participar da BrasilJS de 2017 que foi literalmente o primeiro evento grande de uma conferência que eu atuei como líder já da área de Developer Relations e aí aqui tem uma foto até conversando com a Evelyn e mais um outro rapaz da comunidade de Porto Alegre quando nós estávamos lá no stand da Microsoft e aí esse evento especialmente eu acho que mexeu bastante comigo porque primeiro eu não achava que eu conseguiria equilibrar todo o trabalho que a gente teria para conseguir estar lá dentro mas eu pensei cara eu preciso estar dentro desse evento eu preciso participar isso daqui faz parte não só da minha história porque mesmo quando eu morava em Porto Alegre todos os anos eu participava do evento e imagina só entrar um dia sendo uma das representantes dos maiores patrocinadores que o evento teria lá com espaço com demos e tantas outras coisas e aí literalmente eu tive acho que uma percepção de que eu estava indo além da disciplina e da paixão mas que eu estava indo sim pelo meu caminho certo pelo caminho que eu deveria seguir e literalmente esse caminho para mim ele se tornou cada dia mais claro durante aqueles seis primeiros meses de transição e de carreira porque literalmente a união de pessoas formando suas comunidades tendo seus eventos são sim a origem de grandes revoluções porque é dentro de um evento que tu conhece alguma pessoa que pode se tornar tua amiga ou teu amigo ou que quem sabe venha te oferecer uma oportunidade de trabalho como aconteceu comigo no passado como também tu pode aprender alguma coisa nova que literalmente pode mudar o futuro da tua carreira então eu acredito muito que os eventos são o berço aí das grandes revoluções basta a gente valorizar a oportunidade de estar dentro desses espaços e que eu espero muito aí que no próximo ano todas e todos nós possamos estar presentes de forma presencial vendo as outras pessoas porque isso faz muita falta porque é literalmente dentro dessas conexões que nós conseguimos criar dentro dos eventos é que aquece o nosso coração e faz o nosso olho brilhar aí pra construir coisas novas e foi assim comigo tanto lá em 2017 quando eu participei da BrasilJS como nos eventos seguintes que eu tive dentro daquele ano que me mostraram uma cíntia totalmente nova que passou lá por um momento de revisitar a sua história de repensar até a sua carreira de dizer meu Deus porque que eu fiz essa transição de carreira de ser desenvolvedora pra virar uma líder mas aí de fato acho que através dessas conexões através de estar no meio do movimento de tantas pessoas foi que eu acho que eu relembrei e redescobri quem eu era e porque que eu estava lá dentro daquele ambiente e aqui eu compartilho algumas fotos de alguns momentos que vieram depois dessa BrasilJS aí de 2017 começando ali por uma foto junto com o meu time que é meu time global de Developer Relations da Microsoft junto com o Scott e Hansman depois apresentam um programa do Channel 9 que é o canal de tecnologia global da Microsoft junto com desenvolvedores e desenvolvedoras brasileiras no caso aqui junto a Loiane Groner que a gente sempre está colando aí juntas em eventos e depois mais alguns momentos aí junto com o meu time seja em Hackathon no México que eu estou junto com a Glaucia ou reunida com a minha equipe lá na sede da Microsoft como também alguns prêmios bastante especiais o primeiro deles é dessa foto aqui de baixo que é uma placa escrito extraordinário porque o meu trabalho lá de 2018 para 2019 eu ganhei uma premiação mundial da Microsoft de referência de trabalho com o Developer Relations né então a gente conseguiu ter o trabalho que era feito aqui para o Brasil para a América Latina através de boot camps através de eventos e de iniciativas que ajudaram mais desenvolvedores a aprender as tecnologias da Microsoft se tornou referência mundial então é um trabalho é um reconhecimento que eu carrego com muito orgulho de ver que lá no início eu tinha tanto medo e o meu medo muitas vezes ele me neutralizava só que a partir do momento que eu passei a me reconhecer e a ver o potencial e principalmente a disciplina e a paixão e o quanto eu acreditava na importância daquele trabalho de pensar que a Cintia do passado teria conquistado muito mais talvez dentro da carreira se tivesse tido acesso a oportunidades de aprender novas coisas tão rapidamente como eu poderia fazer isso através dos meus projetos para outros desenvolvedores depois eu tenho ali também o Beat que é o mascote lá do Timothy Advocacy junto ali do OctaCat de ouro digamos assim não é ouro de verdade mas é um reconhecimento que eu ganhei também do GitHub pelo meu trabalho junto às comunidades ganhei esse premiozinho no ano passado no ano de 2020 e foi bastante incrível assim literalmente ver o reflexo do meu trabalho junto disso obviamente a minha comunidade a Makers Code não deixou de crescer não parou de desenvolver projetos e a gente foi cada vez mais expandindo a nossa atuação não só dentro do Brasil mas indo para fora também levando o nosso propósito de intencionalidade para trazer mais mulheres para a tecnologia e que é um trabalho que eu consegui também traduzir dentro da Microsoft de além de ter eventos e tantas outras ações focadas para desenvolvedores eu também puxei alguns programas intencionais tanto para capacitação de mulheres pretas e pardas para a área de tecnologia como também outras mulheres que não necessariamente se identificassem como pretas e pardas mas que gostariam ali de acelerar a sua carreira e isso fez com que o meu trabalho ele fosse cada vez mais reconhecido e se expandisse dentro da Microsoft no momento de que eu comecei a assumir cada vez mais responsabilidades e principalmente conseguir engajar cada vez mais pessoas que vissem valor naquele trabalho e a importância deles no impacto para a sociedade porque a partir do momento que eu torno um conhecimento mais acessível para as pessoas eu consigo ajudá-las a evoluírem dentro da carreira profissional e foi literalmente criado por isso por gerar oportunidades que eu enquanto uma pessoa consegui impactar um milhão de desenvolvedores desses últimos cinco anos trabalhando dentro da Microsoft e tudo começou com uma única ideia maluca de acreditar que os meus sonhos eles poderiam se tornar na verdade e aqui eu quero finalizar a minha fala trazendo uma frase da Elaine que é uma apresentadora e escritora norte-americana que ela diz o seguinte às vezes apenas ser você mesmo é um ato radical quando você ocupa espaço em sistemas que não foram construídos para você a sua autenticidade é o seu ativismo e aqui eu posso trazer talvez com uma licença poética dessa frase aqui da Elaine que é dizer a partir do momento que você constrói o seu autoconhecimento de saber quais são suas habilidades mas principalmente quais são os seus sonhos o que que tu está disposto ou disposta a construir essa jornada de autoconhecimento é o que vai impulsionar os teus sonhos e transformar eles em coisas reais e foi literalmente isso que eu fiz como uma desenvolvedora eu sonhava em conseguir abrir espaço para outras mulheres se tornarem desenvolvedoras bem como eu queria compartilhar conhecimento com todas as pessoas possíveis porque eu via que cada vez mais que eu aprendi alguma coisa eu queria crescer eu conseguia crescer na minha carreira conseguia melhorar minha condição financeira conseguia ajudar a minha família e eu sempre acreditei muito que pessoas conhecimentos e principalmente acesso a oportunidades fazem com que as pessoas possam literalmente mudar de vida eu mudei a minha vida através da tecnologia e o meu sonho é conseguir proporcionar essa mesma oportunidade para tantas outras pessoas que querem seguir na carreira também então o meu muito obrigado aqui é BrasilJS é um evento que mora no meu coração e quero trazer esse desafio para vocês também para quem está fazendo transição de carreira ou para quem está pensando qual que vai ser o próximo passo aí no mundo do desenvolvimento no mundo da ciência de dados e tantas outras áreas desafiem o potencial de vocês mas principalmente nos momentos de dificuldades nunca deixem de acreditar nos sonhos de vocês porque é os sonhos e o conhecimento de quem nós podemos ser é o que vai criar o nosso futuro e com isso nós vamos conquistar o mundo inteiro muito obrigada e aí Obrigado.